Fala pessoal, como é que vocês estão? Tenho certeza que estão bem, hein? E nós agora iremos fazer um exercício Mais um, mais um, mais um de vários Que nós já estamos fazendo e postando neste canal Tá gostando? Tá acompanhando? Então curte o canal e se inscreva, hein? Se inscreva, faça igual o Peter Acabou de se inscrever no canal hoje Lamentável, hein Peter? Lamentável, hein? E o restante, hein? Vamos se inscrevendo Pessoal, exercício muito bom e muito fácil Esse exercício é bom por quê? Porque a partir dele a gente vai ter conteúdos E vai pegar essa bagagem Pra ir aplicando em outros Que vai precisar de um desenvolvimento um pouco mais árduo Mas é muito tranquilo esse Vem comigo Qual será a máxima pressão relativa Que poderá ser medido com o tubo peso métrico Para uma altura de 1,5 metros? Considera a densidade do fluido Igual a 8,6 Olha que bonito, pessoal Tá falando que nós temos um tubo peso métrico Foi dado o croquis O desenho representativo desse tubo Então aqui tem um tubo Aqui tem um fluido Esse fluido Repare que ele está estático Ele tá parado Tá pedindo Tá falando que a gente tem uma determinada pressão relativa E a gente tá querendo medir essa pressão a 1,5 metros Foi dado a densidade Repare que essa densidade é uma densidade dimensional, hein? Repare o seguinte Dá até de qualquer forma Toda vez que a gente pegar essa densidade adimensional Ou seja, 100 unidades Significa que nós estamos falando da gravidade específica Ou densidade relativa Ou seja, o S nada mais é do que o rho do fluido sobre o rho da água Geralmente é 4 graus Celsius Por quê? Porque ele aqui é uma massa específica, uma densidade padrão Nós sabemos que o rho da água a 4 graus Celsius é o valor constante Ele vale aproximadamente 998 quilogramas por metro cúbico Ok? Então não vamos confundir essa densidade Essa densidade relativa com a massa específica Pessoal, foi pedido pra nós a pressão relativa máxima Repare que existem 3 grandes pressões Que é a pressão absoluta, a pressão relativa e a pressão atmosférica Olha o desenho representativo disso Nós temos 3 grandes pressões Olha que bonito Uma pressão que tem como referência o vácuo Aqui ó, o vácuo Essa pressão que é a referência ao vácuo É o que nós chamamos de pressão absoluta Ok? Então tem a pressão absoluta Que era no nível de referência ao vácuo Nós temos também uma outra pressão Que é uma pressão atmosférica Ok? Uma pressão atmosférica vai depender da latitude Onde nós estamos fazendo a nossa análise Ok? E existe também a pressão atmosférica padrão Então essa linha tracejada que eu coloco pra vocês É a pressão atmosférica padrão Porque é um valor fixo, determinado Essa pressão atmosférica padrão É 101,3 vezes 10³ Pa 101,3 kg, ok? Isso é um valor já pré-definido É uma pressão atmosférica ao nível do vácuo E além dessa pressão A gente tem uma pressão que está em relação A pressão atmosférica Que é essa pressão Relativa Relativa Por quê? A pressão relativa depende Está em relação ao valor da pressão atmosférica Por que é importante a gente ter esse conselho? Olha o que foi pedido Olha o nosso foco do objetivo Determine a pressão relativa máxima Quando que a pressão relativa será máxima? Repare A pressão relativa será máxima Quanto menor Que a pressão atmosférica Ok? A pressão atmosférica varia, né? Ela varia Por isso que está tracejada essa linha É variada Para a pressão relativa ser máxima A pressão atmosférica tem que ser mínima Então, por exemplo Se a pressão atmosférica for igual a zero Significa que A pressão relativa Pressão relativa máxima Ela será igual A própria pressão absoluta Não vou ter pressão atmosférica Então, vai ser igual a pressão absoluta Bonito isso, hein? Bonito isso, hein? Ok? E vamos ver, então Está pedindo a pressão relativa máxima Para essa altura e para essa densidade Solução Solução Bom, se a gente sabe que Pressão relativa máxima é igual a pressão absoluta E Que a gente está falando de um tubo pesométrico E no tubo pesométrico O fluido está estático A equação da estática dos fluidos É Variação de pressão Nada mais é Do que o ρ Mais específico Vezes a gravidade Vezes o ΔH Ok? Repare que essa pressão Toda vez que a gente tem uma equação envolvida Pressão Nós estamos falando da pressão absoluta E neste caso Foi nos pedido a pressão relativa máxima Que é a mesma coisa que a pressão absoluta Ok? Então nós temos que A pressão absoluta Que é o que nós estamos querendo Que é a relativa máxima Pressão absoluta Barra Relativa Pressão relativa Máxima É igual ao ρ Olha aqui O que seria esse ρ? Olha que bonito Não foi dado ρ Mas foi dada a densidade Portanto Aqui olha Nós sabemos que ρ É igual a S Sobre o ρ da água E a gente conhece o ρ da água Então essa densidade Fica Densidade Vezes o ρ Da água A 4 grados Celsius Da água A 4 grados Celsius Vezes a gravidade Gravidade nós já sabemos Que é 9,81 Mb² E o ΔH Que ΔH É essa a variação da altura Mas foi pedido na questão A comprobar a pressão relativa máxima Para a altura de 1,5 Então não precisa ficar preocupado ali Com que altura não O exercício já dá esse valor direto O H então será o próprio,1,5 Ficou fácil, hein? Solução algébrica Agora a solução numérica Pressão absoluta Ou pressão relativa máxima Nada mais é do que Densidade Que é 8,6 Vezes o ρ da água A 4 grados Celsius Que é 998 Unidade Quilogramas Por metro cúbico Vezes a gravidade Que nós já sabemos Que é 9,81 Mb² Por segundo ao quadrado Vezes o H A altura Que é 1,5 Mb² Então a pressão absoluta Também chamada de pressão Relativa máxima Seria igual Repare o seguinte Está tudo no sistema internacional Kilograma por metro cúbico Vezes metro por segundo ao quadrado Vezes metro Né? Então repare que Aqui nós temos que O valor da pressão relativa máxima Seria 126,55 Qual unidade? Pascal Na verdade Como é que Se a gente jogar Esses valores Na 126,55 Quilo Pascal Ou 10 Elevado a terceiro Ok? Maravilha? Tranquilo, hein? Tranquilo se a gente entende Os conceitos de pressão, hein? Olha outra questão teórica Precisando que nós façamos aí Alguns calos Espero que tenham gostado Espero que estejam muito animados E Não se esqueça Segue o Fluido, hein? Sensacional, hein? Aquele abraço pessoal E o crédito desse Borgão Jargão 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 A parte mais difícil desse Gente foi essa Foi dos nossos colegas Uhul Segue o Fluido O pessoal aqui está com ciúmes Vai lá É 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